O mutirão de combate à dengue foi iniciado no mês de janeiro em Sinop. Foi uma das primeiras ações da recém-eleita prefeita Rosana Martinelli. Nesta semana a campanha chegou ao seu final, com a divulgação dos resultados do trabalho realizado pelas equipes na cidade. Trabalho intenso, realizado que iniciou no dia 30 de janeiro, encerramos agora no mês de maio. Esse trabalho visava reduzir a infestação do mosquito da dengue, o lira, que estava em 2.6 naquele período. Isso poderia causar uma epidemia de dengue e outras doenças causadas pelo AES no município. Então foi um trabalho realizado em parceria com a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Obras, onde tinha quatro caçambas trabalhando, 12 reeducandos. Esse trabalho foi feito em todos os bairros da cidade, em toda a cidade, durante dois meses. Nesse período nós recolhemos de dentro dos quintais das pessoas materiais que estavam servindo de criadouros, 215 caçambas de lixo, lixo esse que nós consideramos como criadouros, potenciais criadouros do Aedes, e com isso a redução veio caindo, graças a Deus, e agora nós vivemos um momento bem mais tranquilo, felizmente. Mesmo com o fim da campanha, a orientação é para que a população permaneça atenta e ciente de que a dengue pode matar. Tem que ter muito cuidado, porque o trabalho da equipe continua, ele não para, todo ano. Claro que intensificando ainda mais nesse período, onde a incidência tende a aumentar. Também foi contratado mais 27 agentes nesse período, para ajudar também nesse trabalho de conscientização. A nossa equipe de educação e saúde esteve também em todas as escolas estaduais, municipais, nas universidades, também palestrando para os alunos, para as crianças, para todos, quanto à questão do cuidado que deve ter, quanto à prevenção para não ter criadouros do Aedes. E também temos uma equipe que é do ponto estratégico, que vai em todos os locais onde nós cadastramos como pontos críticos, locais onde concentra grandes potenciais criadouros do mosquito, que são ferrovelhos, oficinas, cemitério, todo local. Assim, esse trabalho foi feito quinzenalmente em todos esses locais. Com isso, graças a Deus, a redução foi bastante significativa. O índice que estava em 2,6% no mês de janeiro, conseguimos reduzir agora, fizemos novo levantamento agora, entre o dia 4 e 10 agora desse mês, e o índice mostrou 1%, ou seja, diminuímos 1,6% nesse período. E com isso, o risco de ter mais casos e pessoas virem contrair as doenças causadas pelo Aedes é bem menor.